Me chamaram de doutor No som do barulho dela Logo começa a limpar Mas ela faz Logo começa Eu disse que ela faz Logo começa a limpar Mas ela faz Logo começa Meu bem, mas ela faz Logo começa a limpar Me chamaram de doutor Porque eu pego na vassoura Com ela ganho do leite E defendo da crioula Mas eu me sinto feliz Ela é o meu tesouro E também já considerava Sou a caneta de ouro Mas quando eu pego nela E começo a trabalhar Mas quando eu pego nela E começo a trabalhar No som do barulho dela Logo começa a limpar Mas ela faz Logo começa Eu disse que ela faz Logo começa a limpar Mas ela faz E logo começa Não é bem, mas ela faz Logo começa a limpar Mas ela faz Logo começa a limpar Mas ela faz Logo começa a limpar Mas ela faz